Nesse momento, os povos indígenas, os donos do Brasil, é, os povos indígenas são os donos do Brasil, descobriram meu país, com muitos indígenas no local, mas quem ficou com a fama, foi Pedro Álvares Cabral, Cabral em terra firme, ele quis catequizá-los, mas os índios eram fortes, valentes e abençoados, Cabral tinha bujingangas, enganava os índios de montão, mas os índios mais espertos tinham arcos, flechas, tacapes na mão, não sou o dono da verdade, isso eu sei que eu não sou, Cabral descobriu o Brasil, mas foi o índio que já o encontrou. Representando a resistência cultural indígena, eu convoco os povos indígenas, item de número sete, coreografia, povos indígenas. Os donos do Brasil, os nossos povos indígenas. Fabrissus e de Natura ensin Nadia springtime rodo tito agressor os donos do Brasil, o dicas otim agressor o Cerimônia indígena, unidos no cerco da venda. No centro do acara, trocanos e flautas pra celebração. Com arcos e flechas, na capim e lanças, defendem seu chão. E o louco apresce na reza do velho pajé. Para o rei, para o rei, para o rei, para o rei, para o rei. Torcou na cor, é no corpo pintado, dignitado. Isso é lembrando a memória do povo ancestral. Na linguagem, no mito, na lenda e no antigo ritual. Dançam as tribos, a dança sagrada. E assim que a fogueira, caminho a tribo dançar. Ei, 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 ei. Por assim, tribão, eu sou tribão. Por assim, tribão, eu sou tribão. Dançam as tribos, a dança sagrada. E assim que a fogueira da minha tribo dançar. Por assim, tribão, por assim, tribão. Por assim, tribão, por assim, tribão. Por assim, tribão, por assim, tribão. Eia, 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 por acertembal Por acertembal, por acertembal, por acertembal Nas penas das várias cansadas Na tensão, no cunha, no corpo mitado De genipado Celebrando a memória do povo ancestral Na linguagem, no mito, na lenda E no antigo ritual Dançam a trigo, a dança sagrada E assim que a lumeira Pra mim é trigo dançar Por acertembal, por acertembal Por acertembal, por acertembal Dançam a trigo, a dança sagrada E assim que a lumeira Pra mim é trigo dançar Por acertembal, por acertembal Por acertembal, por acertembal Por acertiva, por acertiva, por acertiva